De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 145 mulheres são estupradas diariamente no Brasil. Esse número é assustador e esses são os números que chegam. A violência é muito maior do que esse número. Há casos de subnotificação de mulheres que não chegam a denunciar, que têm vergonha na delegacia, que têm medo. Existe o que a gente chama de quadro geral de perigo para mulheres. É o que a Corte Interamericana de Direitos Humanos falou. Disse, olha, existe uma situação de perigo geral para mulheres que o país tem que ter a devida diligência. Ele tem que agir antecipadamente. Ele não tem que esperar os casos. Os casos vão vir. No Rio Grande do Norte, de janeiro a julho deste ano, foram registrados 312 estupros. Em 2021, 299. De um período para outro, houve aumento de 4,2%, ou seja, 13 registros a mais, Segundo dados da Coordenadoria de Informações Estatísticas e Análises Criminais do RN. Os números ainda são mais preocupantes quando o crime é de importunação sexual. Nos sete primeiros meses deste ano, foram 176. No mesmo período do ano passado, 89 casos. Elevação de cerca de 98%. Poço Branco, interior do Rio Grande do Norte, julho de 2022. Um homem sai de dentro de casa, abre uma parte do portão, senta na cadeira e pratica atos obscenos para a vizinha que reside bem em frente. Segundo a vítima, o morador cometeu o mesmo ato diversas vezes, até a mulher gravar o vídeo e enviar para a família dele. Só assim a importunação acabou. Segundo especialistas, a violência sexual sempre existiu no Brasil. Porém, com a modernidade, um aparelho como este pode ser uma arma contra abusos e atos obscenos. As pessoas filmam, as pessoas gravam, as pessoas divulgam nas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. E isso é muito bom, gravar, filmar e se colocar ao lado da mulher. Então, foi-se o tempo em que as pessoas viam e não faziam nada, não queriam meter a colher. A exposição de fotos e vídeos íntimos também é um crime. O Código Penal prevê, por exemplo, que quando existe dentro da intimidade o registro de cena de nudez, de cena de ato sexual, e a vítima não autoriza esse registro, é considerado crime. Não importa o sexo, feminino, masculino, LGBTQIA+, a violência sexual atinge todas as classes. Este professor de 22 anos é bissexual. Ele conta que estava em uma praia do litoral norte de Potiguar, quando foi perseguido por um homem. Fui comprar comida e aí ele se aproximou de mim, chegou bem perto e começou a sussurrar, ele não falava alta, perguntando se eu queria ir para um lugar mais reservado para poder fazer atos sexuais com ele. Ele falou que eu não precisava encostar nele, nem nada, mas que ele só queria, ele que queria encostar em mim. E eu falei, não, não quero, por eu ter uma, ter tido uma fama de que eu não era um menino muito masculino, então talvez ele tenha percebido isso e ido atrás de mim por causa disso. A vítima preferiu não registrar ocorrência. Independente da identidade de gênero ou da orientação sexual, é vítima da mesma forma, tem os direitos de vítima. Se for numa relação afetiva, pode buscar a lei Maria da Penha, ou pode buscar uma medida protetiva, ou outra situação que cabe também para a mulher. A violência sexual é um ato cruel. A vítima não sente apenas a dor física, tem a dor da alma. O abuso pode durar poucos minutos, mas é o suficiente para permanecer na mente por uma vida inteira. Nós vivemos em uma sociedade machista e, por isso, ainda tantas consequências. O homem que tem que ter muitas mulheres, tem que trocar de namorado, vai pegar muitas meninas, vai fazer acontecer. Ele é viril. Então, essa masculinidade, isso é um fator de socialização. Os meninos são socializados assim. São criados dessa forma, com dispositivos que alimentam essa sexualidade predadora. O cabra macho, né? Isso é organizado em torno da virilidade e também da autorização para o uso da violência. O cabra macho, né?